Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de trancamento de ação penal contra a prefeita e ex-prefeito do município de Riachinho, em Tocantins. Os dois foram denunciados por desvio de verbas públicas, formação de quadrilha, falsidade ideológica e uso de documento falso. De acordo com o Ministério Público de Tocantins, um grupo de gestores municipais, sob o comando do ex-prefeito, firmou um convênio com uma instituição financeira para fazer empréstimos consignados. Segundo a denúncia, para realizar os empréstimos, eles falsificaram contra-cheques e autorizaram desconto em folha de pagamento. Como os valores não foram descontados em folha, o município teria arcado com pagamento de mais de R$ 170 mil. No STJ, a defesa dos acusados alegou que o Ministério Público não comprovou que o valor supostamente desviado saiu dos cofres públicos e que foram desconsiderados acordos de negociação da dívida feitos pelos próprios gestores. O ministro Humberto Martins, no exercício da presidência do STJ, destacou que não há indícios de que houve abuso de poder ou ilegalidade e que, de acordo com a jurisprudência do tribunal, a proposição de ação penal exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade. O mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela quinta turma. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma